Pondé, parece que a neutralidade do ato não convence alguns setores políticos. Você acha que os partidos de esquerda, o PT e o PSOL, erram a não participar desse protesto do dia 12? Eu acho que a princípio sim, apesar de que eu entendo a estratégia. No caso do PT, a Hoffman disse que quem quiser ir pode ir, não é uma adesão oficial. Mas é porque tem uma coisa que é o seguinte, a neutralidade materializada na ideia da camisa branca, da cor branca, é uma neutralidade, é difícil falar que há neutralidade em política. Direta já foi uma outra situação, porque a gente sabe que pela frente tem uma disputa para ver quem vai enfrentar o Bolsonaro. Recentemente, o Marcos Nobre, professor da Unicamp e presidente do SEBRAP, deu uma entrevista à Folha excelente nesse assunto, em que ele dizia que é necessário, defendendo a ideia de que é necessário o campo democrático se organizar contra o Bolsonaro. E nessa medida que direita e esquerda e centro-direita anti-bolsonarista precisa se unir e que é muito difícil hoje se garantir que o Bolsonaro não seja reeleito por algum acidente se você não tiver adesão da centro-direita, a tal direita liberal. E esse evento do dia 12, organizado pelo MBL e pelo Vem Pra Rua, que são movimentos que foram fundamentais em 15 e 16 para encher a Paulista, certo? Então, eu espero que tenha uma adesão maior, apesar que eu entenda a posição do PSOL e do PT, porque há embaixo aí uma campanha política em jogo e uma expectativa de que se de repente o Bolsonaro dança com o impeachment, você lança candidatos que, na verdade, vão disputar com o Lula. Então, tem esses níveis distintos do problema. Mas, a priori, seria bom que tivesse muita gente lá. Cortella, que peso e importância você daria ao ato organizado para o dia 12 pelos partidos de direita? Olha, o bom na democracia é que atos venham à tona com a manifestação de parcelas da população, que é estranho, como aconteceu no dia 7 de setembro. Um grupo de pessoas em larga escala, sair à rua pedindo ditadura, isto é, intervenção militar, a intervenção dos poderes da sua extinção, eu acho que é muito mais saudável numa democracia, pessoas que pedem a sustentação dessa democracia e a responsabilização de pessoas, como é o caso atual do presidente. Por isso, eu acho essa importância, é claro, que é difícil a uma parte da esquerda que ela vá ao mesmo ato junto com grupos que, em 2016, há cinco anos, produziram uma circunstância que acabou também desaguando do que temos. Aliás, uma parcela estava ao lado da candidatura Bolsonaro em 2018. Então, esse movimento, ele fica mais desconfortável. mas que é bom que as pessoas possam se manifestar pacificamente, sem dúvida.